Fala peixes, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. O meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. E essa leitura é uma leitura geral para o ano de 2024, salva esse vídeo para você estar assistindo lá na frente. E dê uma olhada também nos seus outros signos fortes no seu mapa. É muito importante você entender que, calma, entender que o que sair aqui pode não estar fazendo sentido para você agora, mas pode fazer sentido lá na frente, certo? Se você quiser estar participando da rifa para concorrer aí a 3 mil reais e ainda estar ajudando uma instituição daqui de Nova Fribur, que eu vou estar ainda pesquisando qual vai ser a selecionada. Aqui embaixo, fixo nos comentários, só você clicar ali e escolher o seu bilhete ou os seus bilhetes por apenas 3,99 cada bilhete. Tem todas as etapas, está tudo explicando ali, né? No link, tá? Tá aqui embaixo, fixo nos comentários. Que o sorteio vai acontecer no final de janeiro, certo? Vamos lá, vou estar abrindo a leitura de vocês, energia geral, com o baralho cigano. Boa sorte. Peixes. O que peixes precisa ouvir? O que peixes precisa ouvir, por favor? Já pulou? Não, peraí, deixa eu tirar de novo, porque eu não me concentrei nesse finalzinho aqui. O que peixes precisa ouvir para o ano de 2024? Pô, gente, peixes. Pra quem tem só o lua vendo, já pulou. Os lírios. Gente! Ou porque essas duas energias representam a figura de um pai e de uma mãe, tá? Nossa, mas aqui tem bons, boas vibrações. A montanha, do que a gente está falando? A aliança, o anel. Me fala mais sobre... Aí, saiu aqui, os obstáculos, os pássaros, tá? Me fala mais sobre essa combinação aqui, dos lírios. Os lírios, por favor. A criança. Nossa, eu falei de figura de pai e mãe, né? Agora você é uma criança. É, o buquê. Peixes. Os livros. Os livros. Não entendi. A montanha. É... Ai, meu Deus. Ô, caixão. E a gente tem o número 8. Peixes. Ou eu ia falar isso. A cruz. A estrela. Os ratos. As nuvens. Aqui tem uma virada no quesito material financeiro para 2024, tá? Tem uma vitória aqui acontecendo. Eu vejo que vocês vão iniciar uma nova etapa nessa parte profissional. Na parte profissional, carreira, né? Que tá atrelada. A parte financeira de vocês. Que é predestinado. É como se existisse aqui. Existe, tá? Uma mentoria. Pode ser um casal. Como eu tinha falado, pai e mãe. Pode ser os próprios pais. Ou outras. Um outro casal aqui. Ou alguém. Uma ancestralidade que você não tem conhecimento. Você não conhece. Que vem te trazer uma... Uma percepção de um dom. Eu sinto essa energia da criança como um dom. Ou como uma nova forma. Nova forma pra você que tá nesse plano, tá? Mas é algo que você já fez em outras vidas. E que agora é o resgate, tá? Pra prosperar. É como se nessa vida eles estivessem falando assim. Olha, a prosperidade é pra você ter nessa vida. Mas, essa prosperidade não vejo você conquistando sozinho, sozinha, não. Não. Eu vejo que tem alguém que... Ou é uma questão familiar que tá sendo construída. Ou é uma parceria profissional. Que você vai se aliar a outras pessoas, claro. Pra desenvolver alguma coisa. Tá? Ou é um grupo. Eu não sei. Tem uma coisa aqui de grupos. Ou um ambiente que tá sendo construído familiar, como eu falei. Pra... Pra encerrar um ciclo. De escassez. De um monte de coisa. De dificuldades. E finalmente você formar este elo aqui. Resgatar um elo espiritual. Um propósito profissional. Um propósito familiar. Sabe? Gente, vai chegar um momento no 2024. Você vai olhar pro lado e vai falar assim. Caramba, é o trabalho. É a profissão. É a pessoa. E essa sensação... É porque é pra ser, né? Não tem outro caminho aqui. Você pode fazer a mesma coisa em outro local. Mas você vai estar sempre sendo levado a fazer isso. Então é como se assim. Você tivesse que... Dar uma analisada. Tá? Uma reavaliada aí. Em tudo que você já viveu na tua vida. No sentido profissional. No sentido de parcerias afetivas amorosas. E pra qual fim acabou te levando. Ou em quais fases da tua vida você se sentia satisfeito. Satisfeito? Satisfeita. Ah, naquela empresa. Mas por algum motivo eu tive que sair. Ah, com aquela pessoa. Mas por algum motivo eu tive que me afastar. Mas o tipo de pessoa. O tipo de trabalho. É isso que eu tô falando. Então às vezes você trabalhava, sei lá. Em alguma empresa que te cativava. Mas às vezes era muito longe. Aí você teve que sair do trabalho. Então o universo te mandou uma outra situação parecida. Pra você... Entende? Então a gente tá falando. De que 2024 vai ser a união do útil com o agradável. Bom. Tá? Então vamos ver aqui para... A parte espiritual. O que que sai pra vocês. Questões espirituais. Peixes. E leitura, hein. Até o momento tá doideira. Tá a primeira parte aqui. Esqueci de falar. Mas eu vou tá falando aí. Vou tá abrindo a leitura de vocês. Abrangendo vários aspectos. Espirituais. Profissional. Energia geral. Não vou falar de saúde. Nem reconciliação. Pra quem tá num relacionamento. Pra quem tá solteiro. Tá bom? Vamos lá. Solteiro, solteira. Eita, eita. Gente, tá batendo um vento aqui. Questões espirituais para peixes. Uma energia. Brinque. Divirta-se. Celebre. Não seja tão sério. Eu acho que essa tua nova fase vai te mostrar a importância da alegria. Alegria da expansão. A importância da alegria. Tá? A importância do riso. Atenda ao chamado. O que sua alma está pedindo que você faça. Gente, aqui realmente existe um chamado grande pra vocês, tá? Eu sei que vocês já estão fazendo isso. Ou já vão iniciar 2024 conscientes do que vocês desejam pra vida de vocês. Por mais que em alguns momentos, certas situações, elas sejam inconstantes. Que é normal. Mas a certeza dentro de vocês, ela tem aqui. Ela existe. Tá? Mais uma. Lemúria. Criando o paraíso na Terra. Já está acontecendo. Nossa Senhora em Peixes. O ponto-chave de vocês pra 2024 é a alegria mesmo. O riso aqui vai ser fundamental pra vocês tornarem uma atmosfera mais acolhedora, tá? O que que a gente tá falando? Nossa, eu pensei nessa carta também. Irama. Pra onde é o chamado pra você viajar? Pode ser que algum tipo de transição já aconteceu ou está acontecendo. Você tá indo pra algum local específico, tá? Então, é como se vocês estivessem numa nova fase. Vocês estão entrando numa nova fase, ó. O grande encontro. Tudo está se encaixando. Dicas intuitivas. Tribo de alma. Nossa Senhora. Você vai perceber que existe, assim... Não tem mais uma recaída. Ah, tô indo pro negócio. De repente, acabou o negócio. Não tem. Se acabou alguma coisa aí nos últimos meses, semanas, dias, foi a última coisa. Daqui pra frente é só crescimento. É só expansão. Que doideira, hein? Vamos ver aqui pra parte de carreira, né? Esse ponto aqui, gente, eu não tenho mais o que falar, não. Parte de carreira para peixes. Vamos ver aqui pra parte de carreira para peixes. É que tá. Independente se você tem o seu próprio negócio ou não, tá? Parte profissional, carreira. Se você tá procurando trabalho. Vamos ver o que que sai aqui. Como é que vai ficar pra 2024. Carreira, peixes, profissão. Rainha de ouros. Aqui a gente tem energia de touro, vírus e capricórnio. Nove de espadas. Oito de pau. Gente, três de pau. É o que eu falei. Eu tô vendo aqui alguns ainda iniciando o 2024 se sentindo um pouco instáveis, né? No sentido financeiro. Ah, eu não sei qual vai ser. Tô preocupado. Não consigo juntar dinheiro. Sabe esse tipo de coisa? Gente, mas isso aqui é passageiro. Porque tem alguma... Ou é alguma... Por exemplo, se você tem o seu próprio negócio e não vê tanto crescimento aqui... Eu vejo que esse cenário muda, tá? Por algum motivo a gente vai ver qual é. O que que a gente tá falando, por favor? Carreira e profissão. Pagem de copas. Porque existe algum projeto. Existe alguma coisa que vai motivar vocês aí. Pode ser uma criança? Pode. Mas pode ser algum projeto, alguma profissão, alguma ideia que vai mexer muito com o seu emocional. A ponto de você não desistir dessa situação. Então, assim, repito. Às vezes você já tem o seu próprio negócio. Mas faltava o negócio. Aí quando alguém te dá uma ideia. Pô, faz isso. Pô, faz aquilo. Pô, vou tentar. Aí quando você tenta, você vê que é um caminho sem volta. Ah, tá procurando um trabalho. Aí vocês vão conseguir um trabalho aqui. E aí quando vocês entram, vocês falam. Putz, encontrei. Ufa, vou relaxar. Porque vocês vão começar a gostar do que vocês fazem. Porque eu não tô vendo piscianos, piscianas se dedicando a situações que vocês não gostam. Isso aqui tá claro. Não pode ser mais para 2024, pelo menos. Trabalhar por trabalhar. Trabalhar por necessidade. Sim, é bom. É importante. Porque, né? Dependendo da situação, a gente tem que pegar qualquer coisa. Né? Tem jeito. Mas aqui não é o caso para a maioria, não. Eu vejo a maioria realmente focando, desenfimando. Porque tá espelhando passar a rainha de pentáculos. Em algo aqui que talvez de início é um page. Né? Não sei como é que faz. Mas eu vou estudar. Eu vou me dedicar. Eu vou colocar minha intenção. Vou colocar minha intuição. Vou colocar... Sabe? Quando você percebe que a tua intuição, ela é importante para o desenvolver nesse contexto aqui. A leveza. Pagem. A leveza. Você consegue o resultado que você quer. Cinco de espadas, o diabo, as de paus. E aí aquele sentimento de fracasso, de perda, de não vou conseguir. Gente, esse cenário muda completamente aqui. Pra quem... Pra quem não. É parte financeira, por favor. Uma energia. Financeira. Pagem de espadas. Ó. Abrindo com a espagem, eu já vejo que precisa de um pouco mais de organização aqui. Dez de copas. As de copas. Organização, porque existem metas. E essa meta, ela... Essas metas, podem estar atrelado a... Podem, né? Estar atrelados a questões familiares. Então, assim, ah, eu tenho uma meta com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha mãe. Ou comigo mesmo. Não tem problema. Porque se pá, a gente também pode falar. Mas fala de organização. Precisa de organização pra atingir essas metas. Porque eu vejo que vocês conseguem. Mas organização aqui. Não é mais uma coisa, assim, de fazer por fazer. Ah, vou comprar por comprar. Ah, vou comprar pra satisfazer o meu emocional. Não tem como. Sete de ouros que é a colheita. Então, você escolhe o que vocês realmente desejam, né? Com organização e com planejamento. Nem que você coloque no papel e vai colocando ali um dinheirinho a longo prazo. Mas você tem uma meta específica. E você vai conseguir. Se tem alguém num trabalho que acha que esse trabalho não vai vingar, que já tá falando pra mudar a percepção, tá? O que que a gente tá falando? Rainha de espadas. Foco. A gente tá falando aqui de uma limpeza. Uma reorganização que você vai ter que fazer. O teu campo profissional. Não profissional. Eu falei, bicho, é financeiro. Ah, eu tô gastando muito dinheiro com isso. Ah, eu quero reduzir isso. Eu quero investir na minha saúde. Eu quero pegar o dinheiro que eu gastava com delivery. Investir em fazer marmita quentinha em casa. Você vai trocar uma coisa pela outra, né? Redução de gastos. Mas não é pra ficar no perrenho, no aperto. Não é pra não curtir a vida. Mas é pra planejar um novo futuro pra vocês. Perfeita essa leitura. Vitória, a temperança, o carro, o imperador e o julgamento e um rei de ouro. O sol. Desse jeito, vocês vão longe. A vitória é de vocês aqui no âmbito material profissional. Vocês não têm noção. Noção aqui. Nossa. É como se fosse, assim, dois anos. Eu quero ter tanto na minha conta bancária. Aí, bota isso na cabeça de vocês. Eu quero ter tanto. Vamos ralar pra isso. Só que quando vocês estiverem lá na frente, eu consegui essa meta. Entendeu? Tô dando um exemplo. Vamos ver aqui pra quem tá solteiro. Peixes. Solteiros, solteiras. Peixes. Nossa, já saiu um seis de pausa aqui. Pra quem tá solteiro mesmo, tá? Não é reconciliação, nada disso não. Pra quem tá sozinho, sozinha. Se quer alguém, se vai aparecer. Ou se não quer, mas se vai aparecer. O que que precisa fazer, né? Enfim, vamos lá. Pera. Peixes, solteiros, solteiras. Três de pentáculos. A alta sacerdotisa. Dois de copas. Pra quem tá solteiro, já existe uma figura. E pode estar atrelada à parte material, profissional de vocês. Ou seja, às vezes é alguém que trabalha com você. Alguém que admira o teu trabalho. Tá? Até mais. Existe uma construção de algo. O Eremita. Energia de Virgem. O que que a gente tá falando? Talvez alguns não se dêem conta disso, tá? Ainda. A justiça, pra quem tá solteiro. E uma rainha de paus. Se alguns estão, por exemplo, já se consideram dentro de um relacionamento. Então pode ter certeza. De que, em breve, o seu relacionamento, em poucas semanas, em poucos dias, vai subir de nível. Então se você tava em um aspecto, uma energia de solteiro, solteira, mas você sente assim, putz, eu acho que eu vou, sei lá, subir de nível com a pessoa. Você vai sentir que é um relacionamento. Essa situação, ela tá firmando aqui, gente. É a pessoa, é a situação. Então essa justiça com a rainha de paus, pode ser que esteja sendo feita uma justiça referente a uma rainha de paus, tá? Ou realmente, ou realmente aqui, chegue uma pessoa, uma energia de rainha de paus, ares, leão, sagitário, no teu campo, pra fazer justiça na sua área afetiva. Então tem alguém. Resumindo, tem alguém aqui, não dá pra negar isso. Gente, não dá. E alguém bem parceiro, tá? Porque esses três pentáculos aqui é alguém que vai surgir pra mudar o seu cenário de vida. Pra quem tá num relacionamento já estável. Dez de paus, eita, já começa no cansaço. Nossa, quatro de paus, que é uma carta que fala de base, de estrutura, de celebração. Sete de pentáculos. Eita, a força. O que que a gente tá falando? O enforcado. E um dez de copas. Alguns estão num relacionamento, passando por uma fase um pouco complicada, tá? Mas eu não tô vendo uma fase de brigas e papo e pipipi. Não, eu acho que é uma questão de momentos de vida, assim. Cada um tá num momento de vida, sabe? Mas deixa... Ó, é. Saiu diabo, nove de pentáculos. Dois de espadas, cavaleiro de pausa. Sobre esse dez de pausa aqui, por favor. A roda da fortuna, tá vendo? Então, tem uma mudança aqui. Tem uma mudança, essa força. Então, se é assim, os enamorados. Vou até te dar mais uma aqui, o enforcado. Dez de ouro. Cacilda, não tem como. Aqui, assim, é uma fase, né? Aqui, a gente tá falando de alguns vivendo uma fase com essa roda da fortuna. Um pouco difícil, tá? Às vezes, alguém mais sobrecarregado, mais cansado, cansada. Né? Às vezes, por questões materiais, exceto de pentáculos. Tão me falando sobre isso. Mas, em dois mil e vinte e quatro, eu vejo vocês vivendo a vida que vocês querem viver. Tá? Dez de copas e um dez de ouro. Sobre esse quarto de pausa aqui, só pra desencarno de consciência. Pagem de espadas. Oito de pentáculos. Pois é, aqui a gente podia estar falando, a gente pode estar falando de alguma crise no relacionamento. Mas não é porque o casal não se gosta. É porque, como a gente tem muita energia de terra aqui, pode ser por uma questão financeira. E, repito, momento de vida. Às vezes, você tá num momento, a pessoa tá em outro e acaba dando esse choque, sabe? Mas não é... É questões financeiras que eu quero dizer mesmo, tá? E aí acaba dando esse choque aqui e colocando em xeque a imperatriz. Essa é a questão do relacionamento. Mas aqui, gente, é uma virada. Essa é a imperatriz com enforcado. Me dá mais uma. Um rei de paus. Ah, entendi. Pagem de paus, sete de espadas, seis de pentáculos, três de paus. Pode ser que alguém, num relacionamento, tinha algum problema à parte, externo, que afetava ou que ainda afeta, tá? A relação, isso travava. Tinha uma coisa de travar, assim. Às vezes, a própria pessoa não sabia como agir, né? Mas não é porque a pessoa queria, não. Eu vejo que agora isso é liberado pra vocês viverem plenamente uma situação aí, tá? Mas tá muito bom. E pra quem tá solteiro, tem alguém, gente. Tem alguém aqui. Vamos ver o arcanjo que vai reger o ano de 2024 pra vocês. Que leitura, hein, peixes? Qual é o arcanjo que vai reger o ano de 2024? Por favor, peixes. Ai, que lindo. Saíram dois. Vou citar. Arcanjo Raguel. Harmonia no relacionamento, olha. Nós, anjos, estamos abrindo os corações de todos os envolvidos. Argumentos e conflitos resolvidos. Agora serão cessados. E arcanjo Sandalfon. Presentes de Deus, nós, anjos, trazemos presentes de seu Criador. Abra seus braços para receber. Quando saiu essa carta do buquê, eu não falei isso, mas normalmente eu falo e eu esqueci. Que eu vejo presentes, essas duas cartas aqui, essa carta, me fala muito sobre presentes. Vocês recebendo presentes mesmo, né? Então, assim, são presentes físicos, são pessoas, são conexões que vocês vão agradecer por terem entrado na vida de vocês. Certo, peixes? Que leitura bonita. Espero que vocês tenham gostado. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo. Tchau. Tchau.